Olha o Balance! Oi, oi, oi! Estão as Rucos aqui falando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este vídeo e aqui nós vamos falar sobre as propriedades do mix de óleos essenciais Balance da Duterra. Esse mix de óleos foi desenvolvido com o propósito de equilibrar as emoções. Ele é formulado com óleos essenciais emocionalmente benéficos, que juntos criam uma sinergia para proporcionar uma sensação de bem-estar e tranquilidade. Promovendo a harmonia do corpo e da mente. Dentre os vários benefícios, os seus principais são Ele ajuda a aliviar os sentimentos de ansiedade, promove uma sensação de bem-estar e tranquilidade, contribui muito para a redução do estresse, ajuda a regular as mudanças de humor, contribui para o equilíbrio emocional e ainda ajuda a controlar sensações de tristeza, medo e raiva. O aroma do Balance promove uma sensação de calma e de bem-estar. A sensação que nós temos quando nós utilizamos esse produto é uma sensação de tranquilidade e de relaxamento. O Balance era usado por índios americanos por motivos espirituais de saúde. E hoje em dia ele ainda é utilizado para trazer harmonia para a nossa mente e para o nosso corpo. Neste poderoso blend nós temos Rood e Camomila Azul, que podem ajudar a eliminar os sentimentos de inquietação. Enquanto o Olíbano promove um efeito equilibrante sobre as emoções. Você pode começar o seu dia aplicando o Balance na palma dos seus pés para promover um dia de calma e tranquilidade. Ele também é ótimo para ser usado como aroma touch na massagem para as mãos. Você pode aplicar nos punhos ou no pescoço para aliviar os sentimentos de inquietação. Pode utilizar no seu difusor, como estou fazendo nesse exato momento. E também pode usar no difusor para o seu carro, para ter uma viagem mais tranquila e mais calma. Com certeza é um Blade de Olhos que vai impressionar você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Como eu já disse, se você é nova por aqui, se inscreva no nosso canal para receber em primeira mão nossos vídeos. Deixe seu joinha, ajude a compartilhar para mais pessoas que precisam dessa informação. E se você quer saber mais sobre como utilizar óleos essenciais de maneira correta, e até mesmo como você pode promover e ajudar outras pessoas, levando essa informação a elas, faça parte do nosso grupo aqui na descrição e você terá várias pessoas que vão te ajudar a tirar todas essas dúvidas. Eu fico por aqui, foi um grande prazer para mim gravar essa informação para você. E nossa missão aqui é compartilhar com alegria, com saúde e com paixão. E nossa missão aqui é compartilhar com alegria, 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 com